Olá gente do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Michele Bianchi e estamos no canal Despertendo a Poesia. Fiquem aqui comigo até o final do vídeo. Esta semana eu vou falar com vocês sobre o tema do indígena, com a minha poesia autoral, Raça Sacra. Sua ancestralidade provém de sobreviventes da antiga Atlântida, povo extraordinário que embrinhou-se na mata, guardiões das regiões douradas, preservem os segredos das antigas civilizações, indígena conhecedor das medicinas naturais de seus elementais, você é merecedor desta terra bendita, com seu glorioso nome, oriundo do fogo sagrado. Teu nome só poderia ser Brasil, nação da terra de Veracruz. A minha poesia trouxe alguns nomes curiosos, como Atlântida, Elementais, Fogo Sagrado. Atlântida foi uma antiga ilha lendária, citada pela primeira vez no livro de Platão, Timel e Crítias. Ela tinha ali uma civilização mais avançada, que viveu em torno de 10, 11 mil anos atrás. Os elementais, que eu cito também na minha poesia, são espíritos da natureza. Espírito do ar, do fogo, da água, da terra, das montanhas. Todos esses elementos da natureza têm o seu espírito correspondente. Cito também o fogo sagrado. É uma terminologia, um conceito esotérico do meio espiritualista. Também não vou focar muito nesse assunto. O que eu tenho, a mensagem que eu tenho para passar para vocês, é que nós devemos respeitar o povo indígena. Se possível, aderir à causa, abraçar a causa ativista. Nós temos aí o Instituto ISA, que é o Instituto Socio-Mental, que protege o patrimônio histórico cultural desses povos indígenas. Auxiliando aí, para que eles possam se manter em suas terras, protegendo a floresta, principalmente, deixando ela em pé. Porque o indígena, ele vive parcimoniosamente com a natureza, em harmonia com a natureza. Eles não extraem muitos recursos, ou seja, não desmatam em excesso, como o madeireiro, o grilheiro tem feito compulsoriamente. Eles vivem ali, eles não são ditos ecologistas. Eles retiram da natureza o necessário para a sua subsistência. Então, é uma forma de vida que não agride muito a natureza. Oswald de Andrade falou de uma forma tão genial sobre o indígena, que quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o indígena. Que pena, se fosse numa manhã de sol, teria despido o português. Isso foi muito brilhante quando ele falou sobre isso, porque o indígena, ele tem seus hábitos, seus costumes, são característicos desse povo, dessa riqueza que eles possuem culturalmente. Porque eles vivem ali na natureza e têm suas ritualísticas, suas danças, seus folclores e mitos. Tanto que Darcy Ribeiro, em seu livro, O Povo Brasileiro, disse que quando o indígena viu o português, o europeu, chegando no Brasil, chegando nessa terra que, na verdade, no linguajar deles, em Tupi Guarini, era Pindorama, que significa a terra das romeiras, eles, eles se viram, foi uma forma espantosa que eles receberam esses povos, não sabiam de onde vinham, e achavam que, na verdade, eram enviados do Deus Sol, Maíra. Eles não sabiam se eram agressivos ou pacíficos, então foi muito espantoso para eles esse primeiro contato com o homem branco. Existe no Brasil cerca de 225 tribos indígenas, é uma riqueza muito grande, e 70 ainda que não tiveram contato com o homem branco. Olha que curiosidade interessante. Espero que vocês tenham gostado da poesia. Deixe seu like, que é muito importante para o canal. Se inscrevam também e deixem ativo o sininho para que vocês possam receber novos vídeos do canal Despertando Poesia. Muito obrigada.